E aí galera, tranquilos? Geneário com mais um vídeo, trazendo aqui pra vocês mais uma tunagem. Hoje vamos tunar o Dominator. O legal é que dá pra saber, né, que carro vai ser o próximo. E esse carro aqui tá muito louco, velho, olha isso. Tá muito lindo, mano, na moral. Então vejo a hora de tunar esse carro. Opa, pera, pera, desculpa. Não sei porquê, mas me lembra um Corolla. Eu sou meio trouxa, né? E velho, olha que da hora essa caveira aqui. Eu tô vendo que, tipo, parece que tem carros antigos que tem novas tunagens. É isso mesmo, galera? Eu meio que vi o VAP de peiote. Cadê? Ó alguém, 5 mil. Caraca. Eu vi um carro tipo desse daqui, mano, com um pneuzinho pequeno na frente e atrás gigantesco. E tipo, a roda era diferenciada. Uma era de outro jeito e a de trás era de outro, tá ligado? É diferente, não sei se, tipo, chegou novas tunagens pra outros veículos. Enfim, desculpa pela demora. E também, desculpa por não cumprir o cronograma, tá? O vídeo meio que saiu em atraso. Era pra sair meio bria. Enfim, tá aqui o carrinho. Mano, o carrinho é bonitinho. Já já eu mostro... Não, vou mostrar agora antes que eu esqueça. Sempre eu falo isso e esqueço, tá ligado? O carro é nesse site. Tá valendo aí 1 milhão e 775k pra comprar agora, né? E o preço de fábrica é 1 milhão e 331. É, é muito bom. Eu não sei... Enfim, é isso aí. Vamos lá pra tunagem. Será que vai ficar da hora esse carro, velho? Mostrar, mortificar o veículo. Let's go! Não se esqueça de deixar o seu like, galera, que é muito importante. Pra eu continuar trazendo mais vídeos aqui de tunagem e de GTA, né? Enfim, o carro é muito bonitinho, mano. Olha, parece que ele já vem tunadaço, tá ligado? Curti. Bom, aqui a gente vai colocar 100% frios de corrida. Oxi, tá meio bugado, mano. Eu aperto, mas não vai às vezes. Para-choque dianteiro. Tem uma par de opção. Caraca, velho. Olha isso daqui, mano. Esse daqui ficou melhorzinho. Esse daqui tá muito grande. Mano, essas tunagens estão me lembrando o R4 Speed, velho. É, eu acho que eu vou com essa daqui, tá? Agressivo. Deixa eu ver a diferença. Ué. Agressivo. Entendi. É, vai ser o agressivo mesmo. Ah, traseiro. Tá meio bugado mesmo, mano. Eu aperto e às vezes não vai. Tem aqui o cor secundária. Pá. Dominator. Olha, ficou legal. Ficou legal também. Ficou bonito aquele... Dominator ali atrás. Nossa, mano. Vai ter que ser essa, galera. Vai ter que ser essa daqui, mano. GT MK2 Primária. Curti. Ficou muito louco. Olha que traseira bonita, velho. Motor. Deixa eu ver. Ó, esse daqui já tem, né? A Porsche Zona não tinha o motor. Só dá pra gente melhorar a velocidade, né? Vamos deixar aqui um... Sei lá, velho. Vamos colocar ele daqui, vai. Capas de motor. Que isso? Colocar uma capona. Vamos colocar uma cromada. Peças. Peças. Nossa Senhora. Olha o tamanho disso, velho. Tu é duvido, mano. Vamos deixar esse daqui. Gigantesco. Esse daqui. Não vou mexer tanto, não. Vai. Vou arrumar esse triângulo aqui. Ajuste de motor. Isso sim. Nível 4. E tem isso daqui ainda, mano. Não dá pra ver, então. Não vou nem colocar, galera. Não vou colocar, não. Escapamento. Eu acho que ele combinou, mas vamos ver, ó. Esse daqui ficou legal. Nossa Senhora. Esse daqui ficou muito louco, hein? Eu não consigo mexer direito pra mostrar. Mas gostei. Agora deu, ó. Foi meio diferenciado, mas até que eu curti. Não combinou tanto, né? Com esses para-choque ali. Mas, enfim. Eu curti. Capô. Trava de capô. Vou colocar. Eu curto pra caramba. Capô. Nossa, tem muita opção. Ó. Nossa. Esse daqui ficou massa, hein? Aí tem secundário, carbono, pá. Olha esse, mano. Esse daqui ficou estiloso, velho. Gostei. Porque tem aquele narizão ali na frente. Caraca, mano. O carro é muito da hora. Olha. Tem várias opções. Eu curti esse daqui, galera. Eu curti esse, pra falar a real. Mas curti mesmo esse daqui, ó. Com essa faixa. Vou ver se eu consigo deixar com mais acessórios pretos, sim. Eu acho que vai ficar interessante. Se não der, eu deixo normal, tá? Que é esse daqui, ó. Só aquele pretinho em cima. Enfim. Por enquanto é isso. Buzina. Não vou mexer. Interior. Será que dá pra deixar cheio de botãozinho? Ó. De rua. É, vai dar, mano. Já dá pra perceber, ó. Semi-revestido. Painel de corrida. E tem um de carbono. Vamos deixar aqui, ó. Eu curto pra cacete, velho. Na moral. Mostradores. Tem como a gente deixar esse extra. Aí tem ali. Aí tem um monte. Caraca, mano. Ah, velho. Na moral. Ali embaixo fica muito louco também, né? Eu acho que eu vou deixar esse daqui. Ficou mó da hora, velho. Isso aqui é um carro de corrida. Portas. Painel. Ainda que eu não mexo. Banco. Não vou mexer também, não. Volantes. Hum. Não sei. Eu acho que eu não vou mexer também, não. Deixar isso original. Santo Antônio. Vamos deixar tudo... Acochoaldo. Acochoaldo. Tô igual retardado, né, mano? Ó o nitrão ali. Cê é louco. Olha. Que isso, mano? Pera aí. Foi daqui que mudou? Ah, tá. Eu não tinha reparado aquilo ali atrás, não, velho. Ué. Tá. Enfim. Não tinha reparado aquilo ali atrás, não. Luz. Depois eu venho. O carro tem estampa. Legal. Ó. Foda que... Às vezes eu não consigo mexer, tá ligado? Essa daqui não vai ficar legal porque eu já coloquei ali na frente. Ó. Daqui combina até pra tirar o disfarce, né? Hum. Tem essa daqui. Tem essa daqui. Que muita gente usa. Tem essas chamas azuis. E tem a roxa, mano. Dá pra gente fazer o seguinte. Deixar roxa ou azul. Vou tentar fazer uma coisa legal. Cadê? Que que é isso? Nossa senhora. Vou deixar, mano. Só pra zoar. Retrovisores. Calma aí. Cadê luzes? Não. Vamos ver retrovisores. Olha aí. Tem isso daqui azul. Cor secundária. Não. Vamos deixar a primária mesmo. Vou trocar ali o capô, mano. Vou trocar o capô. Para barros. Não é pra vocês que eu curto isso daqui. Não sei porquê, mas vou colocar. Tô nem vendo. Pra quita. Vamos deixar aqui, ó. Amarelo no preto. Pintura. Precisa achar uma cor que combine com esse azul aí, mano. Um metálico. Assim fica legal, galera. Então eu tava pensando em, tipo, deixar um grafite aqui. E vir aqui, ó. No perolado. Deixar um azul também. Sei lá. Um verde. Deixa eu ver se eu consigo fazer algo diferente. Não vai ficar legal, né? O ruim que eu não consigo mexer muito a câmera, velho. Meu bugado. Tipo, assim, não fica tão legal, né? O carro vai ficar mal de baiana. É, não ficou tão legal assim. Calma aí. Deixa eu deixar um azul pra ver. Cadê? Azul, azul, azul. Verde não ficou bom, não. Azul marinho. Azul surf. Talvez azul ultra. Eu acho que eu vou tirar essas chamas aí. Não ficou legal. Não ficou legal, mano. Se eu deixar a roxa. Cadê esse tampa? Roxa. Olha, mano. A roxa ficou até que legal com essa cor aqui, pô. Combina bem mais. Curti, mano. Vou deixar a roxa por enquanto. Assim ficou massa até. A gente parou em... Praquita, pintura, teto. Cor secundária. Aí tem aqui carbono e adesivo. Não, ficou horrível. Vamos deixar com carbono, porque eu deixei com uma cor diferenciada ali em cima. Sai, eu quero uma... Uma grande, mano. Tipo, essa assim ficou legal. Não, não. Não dá nem pra ver direito, né? Mas assim, eu acho que ficou massa. Essa última aqui. Deixar ela. Spoiler. Chegou a hora. Bom que o carro já vem, né? Com spoiler padrão. É bonitinho até. Ó, tem esse daqui que ficou legal. Mas não. Não combina com a traseira dele, mano. Não combina. Esse daqui até que ficou massa. Mas não... Sei lá. Não acho que não combina. Eu queria não que desse pra deixar, tipo, cor roxa ali. Pela roxa ali. Cor primária, cor secundária. É que esse daqui eu não curti. Mas esse daqui dá pra deixar. Aí tem esse médio. Acho que vai ser esse médio, hein, galera? Apesar que fica muito grande, né? Ó, tem esse. Alto. Pra cacete. É, temos essas opções. O alto. Vou deixar aqui por enquanto. Aí tem esse daqui, o mais baixo. Fala pra vocês que tá foda, hein? Eu acho que eu vou deixar o baixo, mano. O médio, na verdade. O médio secundário, é isso. Aí a cor secundária, deixa eu ver se eu consigo trocar. Deixa, tipo, um roxo, mano. Um fosco roxo. Ah, foda que mexe ali atrás também. É, não vai ficar legal, não. Não era pra mexer ali, tá ligado? Deixa assim mesmo. Deixa assim mesmo. Cor interna, eu não mexi, né? Vamos deixar aqui um branco, como sempre. Beleza. Cor de detalhe, não. Embedema do comando também, não. Enfim, é isso. Porta-malas. Cor secundária. Não, deixa assim mesmo. Calma aí. Vamos deixar aqui o turbo. Tô perdendo. Tô tudo perdido, mano. Ó, adesivos de para-brisa. Vou deixar. Vou deixar um preto mesmo. Ahn, suspensão. Vou deixar rebaixadão. Tô nem vendo. Transmissão, já coloquei. Porta-malas, não. Turbo. Já coloquei, não. Achei que tinha colocado. Pro humor, assim. Rodas, tipo de roda, pista. Vamos ver uma roda legal aqui, mano. Vou deixar essa daqui, pô. Corrível, né? É que eu não sei escolher roda, galera. É foda. Por mim, eu coloco a daqui mesmo, tá ligado? A frente do carro é bem larga, né? Agora que deu pra perceber. Deixa eu ver uma esportiva aqui. É. Não, não ficou legal. De luxo, não. Turling. Deixa eu ver. Era que é legal, mas é muito pequena, mano. De rua. Deixa eu ver uma de rua. E agora, velho? Que roda eu coloco nessa desgrama aqui? Eu consigo esconder. Um daqui fafia pra cacete, né? Mano, vai ser essa daqui, galera. Tô nem aí. Vai ser essa. Tô nem vendo. Cor da roda, eu vou meter um roxão, mano. Meter um roxão, velho. Ou um branco. Ou branco, mano. Eu vou deixar um branco gelado. Eu vou deixar esse carro colorido, enfim. Deixa eu ver um roxo. Verde, não. Azul. Ó. Caraca. Ó o roxão. Não combina, né? Não combina. Vou deixar um branco, mano. Tô nem vendo. Branco e geada. Pneus, design. Deixa eu ver se tem um design legal. Tem o branco, tem o amarelo, pá. E o vermelho, ó. Eu vou deixar o branco mesmo. Tô nem vendo, né? Melhorias. Vamos deixar aqui, ó. Pneus lá pra o de bala. Não quero deixar isso daqui, não. Você é louco. E eu acho que é isso, né? A janela sumou meio escuro. Agora a gente vai colocar um neonzinho nele. Lógico. Por que sim? Faróis. Vou deixar um roxão aqui. Azul, verde. Cadê? Roxo. 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 Rosa. Rosa é choque. Roxo. Apesar que o rosa é choque combina mais, né? Deixar. Aqui vamos deixar um roxo ou rosa? Deixa eu ver qual que ficou mais da hora. Azul não. Rosa. Rosa fica muito fraco, né? Ó, o rosa é choque ficou interessante. Aí tem o roxo. Deixa a luz negra que ficou mais forte. Eu acho que é isso, galera. O carro. Deixa eu ver outras estampas. Olha que interessante, mano. Combinou até, né? Nossa, olha essa. Aquela ali parece que combinou mais que essa, até, mano. Fala a verdade. Comenta aí se vocês preferiram as chamas roxas ou hoje não. A daqui combinou bem mais com o carro, na minha opinião, na moral. Olha. A daqui ficou legal, mas sei lá, mano. A daqui combinou... Eu vou deixar essa, galera. Comenta aí qual vocês preferiram. Porque, tipo, as duas ficou legal até, mas a daqui, cara, combinou bastante com o carro. Até essa combinou legal com ele. Detalhe branco e tal. Enfim, vai ser essa mesmo. E só pra fazer a última alteração aqui... Hum... Pneu, cadê? Cadê pneu, pneu, rodas... Ah, cor, pneu, pneu, aqui, design. Vou deixar um vermelho. Pronto. E é isso. Vamos sair aqui. Animado. Eu curti o carro, velho. Tô muito em dúvida ainda. Olha o Brian ali. Droga, é o Brian? Chamar o Brian pra corrida. Ó. O que vocês acharam? Não se esqueça de comentar que cor vocês acharam melhor, tá? Vamos aqui, ó. Sair do evento de carro pra ver o carro lá fora. Lógico, né? Vamos ver como que essa beleza ficou, mano. Eu achei que ficou muito top, velho. Ó. Doer do... Doer do parceiro. O foda é que tá me dando vontade de jogar Night for Speed, mano. Sério, tá me dando vontade de jogar Night for Speed. Fala que não ficou com... Com uma cara de Night for Speed. Esse azul pra que ficou massa, mano. Curti demais. Deixa aqui em primeira pessoa um pouquinho, ó. Ele não pareceu um carro tão rápido, ó. Eu não senti o carro, parece. Eu não senti o... Pelo menos... Isso, né? Que isso, cara? Sai! Sai! Deixa eu ver ali na cor. Oh, caramba! Nossa, o carro parece que derrapa, hein, galera. É, parece não. Bicho, realmente derrapa, ó. Olha. Isso porque eu nem coloquei o bagulho de tração, né? Talvez ali atrás eu colocasse um negócio pretão ali. Ficaria melhor, mas... Mano, muito louco. Curti demais esse carro. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda demais aqui no canal. E desculpa pelo atraso do vídeo, tá? E na quinta-feira, se você quiser... Se eu estiver em casa ainda, né? Eu trago a próxima turnagem que parece que vai ser muito louca. Porque, tipo, olhando aquele carro, eu já curti demais. É isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Você é louco? O carro ficou bonitinho até, mano.